Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo no canal Camila! Piu, piu, piu! E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu sou a Camila Oliva Gente, agora já é de tarde, comecei a fazer o vlog e já é quase 5 horas da tarde Deixa eu mostrar pra vocês Hoje nós vamos assar essa carne aqui, ó Gente, agora nós estamos indo levar um cachorrinho que a moça vai querer Nós estamos doando que nasceu 9, né? 9 cachorrinhos Nasceu, aí a gente já doou uns 4 Fecha aqui pra mim Qual o cachorrinho? Leva um pouquinho só na socolinha Qual o cachorrinho cá? Pega Qual que é? Sai! Aqui, esse cachorrinho, ó gente Vamos levar ele pra doar Vamos Ah, que bonitinho Olha o peludinho? Uh-uh Tá Gente, já deixamos o cachorrinho lá Com as crianças Então, gente Nós entregamos o cachorrinho E eu nem consegui filmar Porque, né? A gente não conhece as pessoas Mas tinha um monte de crianças E ficaram tudo felizes com os cachorrinhos Com um cachorrinho, né? Que eles pegou um Ó, gente Já ligou a churrasqueira O sol já tá descendo Ó, gente Embalou agora Que vai pra churrasqueira assar Quantas horas, mãe, passar? 2 horas e meia 3 horas Ó, gente Já começou a assar Eu acho que vai pegar fogo Olha como que tá bonito O fogo no meu coiso Deixa eu ver Eu tenho que tirar a foto Olha aí Não tem, mas não tem Não, mas tem que saber O que que é, pai É Supõe Esconda a gente É pequeno Não tem, mas tem, mas tem 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 Gente, hoje já é outro dia Nós estamos assando caro Quase a hora do almoço já Não tem, mas tem, mas tem Mas tá bom, olha essa, 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 ponta de feio Se aumenta a ponta de feio, tem umas que é duro, né Então, gente, esse foi o vídeo Então, gente, esse foi o vídeo Não conseguiu, não consegui gravar muito, foi Foi meio picado, porque eu não tava com o celular toda hora Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau